Além dos benefícios com produção animal e ganho produtivo das plantas, a integração lavoura-pecuária traz benefícios associados ao solo, principalmente a fertilidade do solo. A integração lavoura-pecuária é um sistema que usa várias espécies de plantas no sistema junto com o animal, ou seja, é um sistema de diversificação de culturas. Diversificando culturas, você aumenta a quantidade de culturas por ano a serem plantadas. Isso aumenta a palha e aumenta a matéria orgânica a ser incluída nesse solo. Aumentando a matéria orgânica, você aumenta a reciclagem de nutrientes, o que vai aumentar a fertilidade do solo. Se você pensar nas culturas que entram na integração lavoura-pecuária, muitas delas são leguminosas. Leguminosas são importantes porque fixam nitrogênio do ar. Ao fixar nitrogênio do ar, esse nitrogênio é incorporado ao solo logo quando a planta morre, ou também o animal pode comer um pouco, levar um pouco dessa palha embora no pastejo, mas boa parte dessa palha fica no solo e vai aumentar o nitrogênio do solo para a próxima cultura. Ou seja, terámos um ganho para a próxima cultura pela inclusão dessas plantas na rotação, na diversificação de culturas no programa de integração lavoura-pecuária. Outro aspecto importante da integração lavoura-pecuária é que, diferente de uma lavoura normal, quando os grãos ou a palha são colhidas e os nutrientes são exportados, quando você tem um animal pastejando nessas lavouras, você tem uma reciclagem de nutrientes ao solo. Isso é um fator que faz com que você tenha menores perdas e você tenha uma reciclagem desse material ao solo, você continua mantendo a fertilidade, mantendo muitas vezes parte do adubo que você colocou. Na integração lavoura-pecuária nós temos um aspecto muito importante que sempre mantivemos o solo coberto com plantas, porque precisamos dessas plantas para a forragem do animal pastejar. Mantendo esse solo coberto, eu tenho uma menor chance de perda de solo por erosão ou pelo fator impacto da chuva. Ou seja, a integração lavoura-pecuária, além de contribuir para a fertilidade, também contribui para a conservação do solo, evitando erosões e perdas de nutrientes, mesmo por enxurradas ou erosão laminar.